Os rios podem ser um perigo real para o sobrevivente, mas também podem ser seu melhor recurso. Uma ótima fonte de água e comida. Nesses rios há trutas o ano inteiro. Se conseguir encontrar uma perto da margem, pode apanhá-la sem precisar de uma vara de pescar. Esse método de pescar truta fazendo cócegas não é magia negra. Embora muitos pensem que sim. Na verdade você não faz cócegas no peixe. Só coloca a mão bem delicadamente e vai devagar, levando a truta para a direção da margem. Quando ela estiver perto o bastante, só empurre-a contra a margem, segure firme e tire-a da água. Enquanto a truta nada procurando comida, ela se esconde de predadores embaixo de saliências na margem dos rios, como esta aqui. Assim eu consigo tirar a truta daqui. Olha só como ela é. Só é preciso ter paciência. Tem um rio como esse. Você pode até tirar a cabeça da truta e comê-la crua. Tire as tripas, dê uma lavada. E você pode comer. Isso é exatamente o que eu queria. Há apenas cerca de 130 calorias nessa truta, mas cada caloria conta. Legal. Tá. Vamos continuar descendo o rio. A paisagem da Islândia muda constantemente. Se não são os vulcões e terremotos, é a erosão e os efeitos do tempo que dilaceram a terra. Parece que essa pedra imensa rolou do desfiladeiro e caiu ali. E parece que o rio está passando direto por baixo dela. Não é o melhor caminho a seguir. O problema é que a lateral do desfiladeiro parece íngreme demais. Olha. Este penhasco imenso mostra onde a terra desabou. Não há vegetação, o que significa que não há nada que mantenha o solo úmido e forneça apoio. Era disso que eu estava falando. Tenta segurar aqui. Acho que eu posso usar isso. Olha. Vou fazer umas duas mini-piquetas para enterrar no musgo seco. Com duas tensas, vou conseguir subir. Tá. Às vezes, a sobrevivência oferece opções limitadas. Mas se tiver que correr algum risco, faça o possível para minimizar os perigos. Use isso aqui como piqueta chute para enterrar os pés e se segure com as mãos. Estou abrindo o caminho para sair do desfiladeiro. Isso aqui é muito radical. Precisa trabalhar com uma margem de erro de 10%. Porque nunca se sabe se algum desses pontos vai acabar cedendo. Como nesse caso aqui. Tá, beleza. Deixar o rio significa que preciso me orientar de outra forma. Mas é mais fácil falar do que fazer. Não é fácil passar aqui. Há um ponto mais alto ali na frente. Deve me dar uma visão melhor para descobrir que caminho seguir. Não há nenhum terreno fácil na Islândia. Ou você está numa geleira, ou num desfiladeiro, ou então numa floresta de vegetação baixa. Essa é a altura máxima da vegetação, porque as plantas são bombardeadas pelo vento. Nesse momento, há um vento estranho por aqui. Sinto um cheiro terrível no ar. Alguma coisa tá cheirando mal aqui. Com certeza é alguma coisa podre. Ah, olha. É uma carcaça. Tem que examinar qualquer oportunidade de encontrar comida. Olha só. É uma raposa polar. Mas ela tá bem fedida. Esses animais vivem aqui há bem mais tempo que os vikings. A raposa polar é nativa da Groenlândia. E veio em placas de gelo. Há um pouco de sangue aqui. Esse é o problema. Se você se machucar aqui, nesse ambiente, a natureza acaba com você. Não tem nada aqui pra nós. Vamos. Agora, um último esforço pra chegar lá no alto e ter, finalmente, uma boa vista. Olha, dá pra ver aquele imenso terreno nivelado. Aqui nas planícies, o rio vai fazendo curvas até chegar no mar. Se seguir todas elas, vai desviar muitos quilômetros do seu caminho. Em vez disso, estabeleça a direção do litoral e siga em linha reta. É importante encontrar um bom ponto pra atravessar o rio. Essa água vai estar extremamente gelada. Esse ponto aqui deve ser bom. Após as corredeiras. Mas você pode ser derrubado em profundidades de apenas 15 centímetros de água. A gente tem que tirar as roupas pra passar. Temos que ser rápidos pra fazer isso. Portanto, vou colocar as roupas na mochila pra mantê-las secas, independentemente do que aconteça. Hora de enfrentar o rio. A gente tem que tirar as roupas na mochila pra mantê-las secas.